Fala galerinha, olha só onde a gente veio parar, na prisão do Divertidamente 2, isso mesmo, eles se transformaram, o Barry nele, eles neles, então bora jogar, sejam inscritos e bora que bora! Então galerinha ó, a gente tá aqui na prisão do Divertidamente tá, e vamos ver o que a gente tem que fazer aqui, que ali tão uns 3 ó, tão uns 3 Barrys doidão, loucura né, loucura, loucura Aqui é uma área que não pode entrar né Ah, tem que puxar aqui ó, puxe para baixo Liberou Ixi, agora vai ter alguns desafios aqui hein galera A prisão do Barry peidão, aqui não pode, aqui não tem nada É, a prisão do Barry peidão, mas nessa prisão aqui, o que que tem? Nessa prisão, é do Divertidamente 2, então tem que tomar muito cuidado, que deve ter vários tipos de gambiarras, truques aqui hein galera Por enquanto tão poucos aí né, que a gente tá chegando Meu Deus que susto, ai 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 Esse ai é o medo, o medo deu um medinho agora viu, quase que eu me borrei todo aqui agora gente Meu Deus, que que é isso ai passando ai Nossa senhora, é um desafio, não pode, não pode, não pode almoscar, não pode almoscar senão mata a gente Calma Cebola, calma, chegamos Tem que pegar o APA aqui, pelo jeito é que tem uma terra ali, então vamos lá Vamos escavar, vamos escavar, depois que você for um inscrito no canal do Cebola Games Vou contar até 5 segundos 5, 4, 3, 2, 1, seja um inscrito e vamos derrotar Onde chega, eita meu Deus, cebola, maluco Cebola Meu Deus, eu pulei na melação, na melação Eita meu, que parada, o que o medo tá fazendo ali embaixo Nossa senhora, dá medo na gente bicho Ô louco bicho, o bagulho é muito louco mesmo Ô louco bicho Galerinha, se inscreve no canal, se vocês querem que a gente traz mais jogo aqui pra vocês Do, eita, 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 vou pra cá Não tem nada Mais jogos diferentes aqui, eita, calma menininha Bater na porta né Toque, 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 toque Eita, 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 tem que ligar o bagulho eu acho gente Nossa policial, mano, quase que pegou a gente Meu Deus Tá aberto, ufa Sorte, a gente abriu alguma coisa e já tava aberto Deixa eu ver quem tá ali mesmo É ansiedade Alegria E a nojinho Nossa senhora Tão assim rápido que eu não tô nem conseguindo ver quais personagens que são Gente Eita, tem um bagulho batendo aí Ah, barulhinho do Mario parece, hein galera Vamos lá de novo Eita Mano Ah, tem que pular na pontinha galera Lembrando ó Aqui Você não pode ficar pulando aqui, tá Tem que chegar nessa pontinha aqui A hora que você dá uns três pulos, você pula pra cá, tá Lembrando que aqui o tio Cebola Verifica pra vocês se dá pra fazer algum tipo de jogada legal aí, tá Vamos apertar aqui, vai baixar a ponte Então vamos logo Antes que esse medo aí dê mais medo na gente Tem que apertar aqui É cheio de truque aqui galera Não pode demorar, não pode enrolar Senão tu morres Eita, a ponte tá indo pra baixo Então deve ser uma água ácida ali Fui de F na hora Fui de F na hora, gente É pra cá, gente Calma Cebola Não, deve tá funcionando já Vamos aguardar um pouquinho, né Olha, a ponte subiu A hora que ela começar a subir da água E vai Vai Cebola Ufa Vamos agora Parecendo um labirinto muito doido aqui Será que isso aqui é a cabeça da Ryler? Ai, sai daí ô seu medonho Credo, tá dando medo na gente Meu Deus, tem cachorro pitbull aqui Uau, 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 uau Pô, falei? Falei pro seco, tinha cachorro pitbull Olha só Vai com tudo Cebola, vai com tudo Nem olha pra trás, nem olha pra trás A Ryler, a Ryler A Ryler pegou eu com um cachorro Puto louco, mano Que cachorro é esse que a Ryler tava aqui no jogo? Caraca Que parada sinistra é essa, maluco? Consegui passar? Consegui nada Vou ter que ir de novo desses cachorros malucos aqui Qual que é desses cachorros aqui, gente? Meu Deus do céu Olha só Agora tem que ir de uma vez ali A Ryler pega a gente Vai, Cebola, vai Ela tá pulando Meu Deus, que loucura é essa? Nossa, o senhor aqui é um jogo muito louco Lembrando que a gente tá na prisão do Barry Peidão aqui, tá, galera? O Barry Peidão tentou sequestrar aqui O Deriveter da mente A gente colocou pra trabalhar nele nessa nova prisão aqui, hein? Se inscreve no canal e deixa seu like Meu Deus Nossa, que pedra realista que tá aqui, galera Vamos rápido Senão os negócios Os negócios que começam a ter tempo, né? Uma caixa misteriosa Então eu vou ter que subir aqui em cima Quem será? A gente vai enfrentar algum chefe Vai Tá Bata Bata Tu me deixou medo, cara Tu me deixou medo, é Cara, o vergonha deixou eu não com vergonha Deixou eu com medo de ter vergonha agora Falar pra você O que que ele fez aqui? Agora teve um sustão danado mesmo Do nada eles parecem assim na cabeça da gente Que eu vou ter que pular na onde? Que eu vou ter que Nossa senhora Meu Deus do céu Tem um bagulho rosa aqui no chão E pior que não pode pisar naquilo ali Você tá de sacanagem? Mano O bagulho deitou no chão Que esse monstro maluco aí? Que esse cara de louco aqui Você é louco, gente? Nossa senhora O negócio tá deixando com medo Tem que fazer muito rápido pelo jeito, gente E a spawnar que já estamos na parte da escada, né? Nossa senhora Gente, o que aconteceu aqui? Não consegui subir? Tá zoando que eu não vou conseguir subir Ah, consegui Pô, uma mais fácil de colocar a escada Vocês não sabem o que colocar a cebola Não, nem não Onde que é? Ih, meu Deus do céu Isso aqui Gente, tá com cara de... Meu Deus, tá dormindo Fica quieto, galera Fica quieto Pisei Pisei Sai, cebola Meu Deus Que cara feia é essa, gente? Nossa senhora What, maluco? Mandou eu pra fora do jogo? Olha só o jeito que ele mandou eu no jogo Gente, nunca aconteceu isso não Primeira vez, hein? Isso tem que ser muito devagar Calma, calma Sem pisar no verde Calma, cebola Devagarzinho Vai devagarzinho Meu Deus Meu Deus Seguindo no banheiro Pode pisar também? Morre, morre? Será? Encontrei a chave Por que que você é essa chave? Ai, onde que eu tenho que ir agora, gente? Ali na parede Nossa senhora Que doidice que tá aqui Nossa, somente diferente Essa prisão aqui, hein? Aconteceu aqui Meu Deus Eu explodi aqui, gente Nossa senhora Fumaça Meu Deus Vou apertar aqui Tem que pegar uma plataforma Eita Onde tem que pôr isso aqui, gente? Pra atravessar ali Nossa senhora O negócio é mais difícil que a gente pensa Ah, my God É muito, muito curtinha Essas plataformas Eu vou pular Não vai Não vai Tem a última plataforma Ah, pô Vou apertar a respawn Voltou Vou tentar colocar uma de cada vez Porque eu tô vendo que é mais difícil Gente, ó Lembrando É mais difícil que a outra, hein? Vou deixar essa aqui Eu vou fazer uma de uma vez Porque se eu perder Eu consigo respawnar aqui E pegar uma de outra plataforma ali Que eu tô usando Ela é mais curtinha, gente Toma cuidado, hein? Tá vendo? Agora eu pego essa daqui Que eu não vou precisar mais ir pra lá, ó Depois eu tenho essa outra aqui Oh! Tenho essa agora Pra não poder respawnar, hein? Meu Deus, gente Faz isso que eu fiz Porque é muito perigo Que isso? Do nada O chão se mexe Calma, cebola Calma Vai nessa sala? Não É naquela cinza lá Na porta cinza Calma, gente Calma É por aqui mesmo Ai, quase Meu Deus Esse jogo é muito diferente, galera Toma muito cuidado, tá? Tem que fazer com a caixa agora Vou ter que pegar a caixa ali Acho que é isso Tá tendo três caixas aqui, gente Ó, diferente o jogo, hein? Ué Ah, não Não precisa Só uma caixa de cada vez Aqui eu vou ter que pular os canos Gente Esse é mais difícil, hein? Esse Essa prisão do Barry aqui, tá, galera? Ai Que My God Ah Vou voltar Daí do começo Falei Pronto, gente A gente caiu aqui, ó Dali a gente tentou pegar a caixa E conseguiu cair aqui Então a caixa não serve pra nada A caixa não passou Só passou a gente, beleza? Calma, calma Não vamos comprar nada Aí, passamos até aqui Beleza? Agora nós vamos chegar pra lá Galerinha E vocês chegaram até aqui Olha só Deixa o seu Like Vamos lá Continuando, galera Calma Que ele dá uma baixadinha Cuidado Não pula Calma Calma, cebola Vai Isso Chegamos Tem que apertar o botão aqui Pra alguma coisa acontecer Ah Subiu ali Calma aí Qual será o chefão Que a gente vai enfrentar aqui, hein Galera Aí Chegamos Será que é o chefão agora ou não? Eita, eita, eita Pula, pula Pula, pula Calma elástica, né Calma Aí, aí, aí Cuidado com o buraco Ai, aí, aí, aí Quase Um carro? Um foguete? Sentamos Nós vamos no foguete? Loucura Gente, isso é inovação Olha isso, a gente pegou um foguete No jogo do Barry É o primeiro jogo do Barry totalmente diferenciado Não tem nenhum outro jogo Olha, eu aconselho vocês a jogar isso aqui Tá top demais Vem no canal do Cebola que aqui vocês vão descobrir muita coisa Beleza? Ah! Só que é meio complicado, galera Vou, 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 vou Ai, ai, calma, Cebola Oh, my God Salva? Não salva Comecei do começo Nossa, é diferenciado Mas o hominho é todo esquisito Uou Tem que ir com tudo, gente Senão não passa, ó Uou Uou Agora vai, ó Uou Não Tinha que salvar, gente É muito, muito esquisito controlar isso aqui Você não tem uma controlação certa Mano, é meio descontrolado o bagulho Ó, tá vendo, ó Ó Viu Tem que ir pulando devagar Ali é a final, ó Uf Fogo de avião Mas chega Oh, não é pra cá não, Cebola Carma, carma, carma Open the gels Abra a jaula Eita, meu Vamos enfrentar algum chefão aqui Eita, tem alguém dormindo Meu Deus Meu Deus Corre, Cebola Tem que salvar os bichos Só vai, Cebola Só vai Nem pensa duas vezes Tem mais? Ele tá vindo atrás da gente Cuidado Mostra, senhora É a Vou pegar uma chave com ela, será? Encontrar Pegamos a chave É a tristeza Tristeza Sinto muito Estou triste aqui Por você ter caído no chão Sei lá Que loucura Que loucura, gente Esse jogo é diferenciado Dermo mesmo, hein Abriu pelo menos, né Vamos enfrentar algum chefão, será? Tadinho da Ryler Tem que derrotar a Ryler Nossa senhora O pirulito Dá bolada na Ryler É a bola Mano Cadê minha vida? Onde tá minha vida? Tá aí, Cebola Joga, joga a bola na cara dela Tchau, Ryler Tchau, tchau, tchau Uhul Conseguimos derrotar o Ryler Eita, foi um barulho louco aí Não vou nem passar Tô com medo de morrer naquele buraco ali Galerinha O jogo é totalmente diferenciado O Barry peidão aqui No jogo divertidamente Bora Uhul Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha pra mamãe Pra vovó Pro vovô Pro titio Pro cavalinho Pro periquito Pra todo mundo E deixa seu like Tchau, tchau Até a próxima Geramos Geramos não Zeramos, né Eu li aqui, ó Para gerar Zeramos e tchau, tchau Até a próxima E fui um grande Beijo pra você e sua turma